Hoje, nós vamos fazer isso aqui, os biscoitinhos da Tamiris. Vale a pena você conferir. Vai, manteiga, banha, banha culinária, viu gente, que vocês encontram no mercado. Ovos, quatro ovos ligeiramente batidos, açúcar, é uma xícara e meia, estou colocando uma xícara só de açúcar cristal. Agora, eu vou mexer bem, esse aqui bem mexidinho. Então, aqui já está esses ingredientes. Eu vou colocar o meu polvilho doce. Vou tirar daqui. É bem fácil de fazer. E o importante é que é assada. Trigo aos poucos. Agora, como já está ficando pesado, então, vamos partir. Vamos lá na massa. Mais trigo. E o nosso leite. O nosso fermento. Farinha na bancada ou na mesa. E vamos dar o ponto nela aqui. Vamos colocando a farinha. Ó, esse barulhinho, gente, é da luva. É um barulhinho chato, né? Mas não tem como eu fazer sem luva. Mas não tem como eu fazer. Já está quase no ponto. Você sabe quando é você apertar e não grudar na sua mão. Já está na hora de a gente começar a fazer as cobrinhas. Coloca as crianças para te ajudar, elas adoram. Coloca as crianças para te ajudar a te ajudar a te ajudar. Tipo uma trancinha. Faz de vários tamanhos que não tem problema nenhum. Forma untada com óleo e coloquei farinha de trigo, ok? Mas se você quiser, por exemplo, colocar farinha de milho, se você estiver em casa ou fubá, fique à vontade. Tchau! 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 A nossa culinária está concluída, aqui estão nossos biscoitos, trancinhas, e ficou deliciosa, muito gostosa mesmo. Estão quentes ainda, eu vou experimentar uma. Aqui está a nossa culinária, então, saborosa, vale a pena você fazer e até uma próxima oportunidade com mais uma culinária da Tamiris. Tchau.